Salve, salve, guerreiros soldais! No vídeo de hoje eu vou te falar como é a rotina do soldado recruta até o soldado mais antigo no Exército Brasileiro. Mas antes disso, já curte o vídeo aí, se você gosta do nosso conteúdo. A rotina do soldado no Exército Brasileiro. É simplesmente muito trabalho, muito trabalho mesmo. E eu vou falar pra vocês já como é que começa o expediente. É mais ou menos o expediente começa às 7h30, só que você ali vai estar um pouco adiantado pra se arrumar. Pra quem mora muito longe, acorda cedo, vai pro quartel. Enfim, tem que cumprir o horário. Chega ali no quartel às 7h, já tá ali às 7h no quartel. Se arruma, coloca o TFM. Vai ser primeiro o TFM. Camiseta branca, short verde, tenes preto e meia branca. Pô, tá no padrão ali, 7h30 entra e forma. Começa a formatura, né? Pra começar o dia. O tenente, o oficial mais antigo que tá ali da fração, apresenta toda a tropa pro capitão. E aí o capitão, pô, recebeu a tropa, fala o que tiver pra ser falado. Começa o TFM. Pô, começou o TFM. O TFM vai mais ou menos ali de 7h30 até 9h, entendeu? Até 9h. Só que 9h30 você tem que estar em forma pra começar as missões diversas do quartel. Se você é da parte de administração, você vai pra lá, sargentes de ação, vão pra lá fazer a escala de serviço, verificar quem vai estar de serviço no outro dia. Ok, cumpriu as missões que vocês têm ali diversas no quartel. Depois você vai fazer o quê? É o seguinte, 11h30 pra meio dia, quem tiver arranchado, que deu nome pra comer no quartel, no almoço ali, porque tem gente que preferiu não se arranchar, pede comida de fora, entre forma, 11h30. O sargento de dia vai conduzir você pro rancho, pra vocês fazerem a refeição de vocês. Depois vocês voltam pro alojamento. Pra quem é recruta, é instrução até o talo, mano. Instrução, 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 de manhã, de tarde, instrução, faxina, várias coisas. A missão do recruto é tudo. Tudo pra fazer no batalhão é do recruto. É o soldado mais antigo ali, não, é mais tranquilo. Se você cumprir o expediente ali pela parte da manhã, à tarde, né, durante o dia, ok. 4h30 pra 5h você tá entrando em forma, e aí entra em forma pra ir embora. Vai ser a formatura, o capitão, pô, vai receber a tropa de novo, que o tenente apresentou. Vai dar informações pra vocês, o que tiver pra falar lá, alguma coisa, missões de outro dia, alguma coisa pra cumprir. Enfim, vai ser informações lá de dentro. Depois disso, você vai partir pra casa, tranquilo, acabou o expediente, vai pra sua esposa, pra sua namorada, pra sua casa, casa da sua mãe, enfim. Já o recruta, o recruta é faxina até o talo, mano. Faxina até o talo, instruções. Às vezes o recruta sai até mais tarde. Tô falando pro soldado mais antigo. Você que tiver de serviço, vai ser mais tranquilo, né, porque você vai tirar o seu serviço durante o dia e a noite, mas no outro dia você vai cumprir o expediente. Só que essa escala é mais tranquila. Já voltando pro recruta, caraca, velho. O recruta, tipo assim, é muito a 24, né? No meu ano eu peguei muito a 24, que é, você tá de serviço hoje, sai amanhã, já tá no outro dia, sai no outro dia, já tá lá no outro dia. Então é desse jeito. O recruta, vamos supor que hoje é segunda-feira, né? Aí você pega serviço, 7 horas você já tá ali pra formatura, pra ver se o seu fardamento tá ok, armamento, limpo, tudo mais. Pra quem vai tirar serviço na guarda, tô falando pro recruta. E aí, beleza, vai lá, assume o serviço. Depois que assumiu o serviço, e aí você vai passar o dia todo, rachando hora, trabalhando. Aí, o dia todo, a noite toda, depois, você vai sair de manhã, no outro dia, na terça de manhã, ok, você sai, você não vai pra casa. Você vai ficar no batalhão, cumprindo as missões, instruções, o que tiver pra fazer, você vai cumprir essa missão, beleza. Cara, é muito enjoado, porque, tipo, exemplo, tu tá na segunda, só que tem instruções. Aí, às vezes, você perde instrução, alguma coisa do tipo, você fica um pouco atrasado em informações, estudo, alguma coisa assim. Sai na terça, cumpre o expediente até o final da tarde, vai pra casa de noite. No outro dia, você já tá de serviço de novo, que é na quarta. E aí, você pega, tira o serviço durante o dia, a noite também, sai na quinta. Ok, cumpri o expediente durante a quinta, né? Vai pra casa de noite, na sexta, você já tá de serviço de novo. Então, é muito puxada, a batida é muito grande. Por isso que eu falo, vocês têm que dar valor todos os minutos que você estiver lá dentro, pra você ser um cara melhor, pra você se destacar positivamente. E assim, as coisas vão melhorar, as portas futuramente abrirão, pode ter certeza. E, cara, você tem que ser diferenciado. Eu sempre falo aqui pro Guerreiros Audaz, que me segue já há bastante tempo. Tamo junto aí, um abraço forte. Mais ou menos a rotina do recruta, né? Pra vocês terem noção, expediente. Às vezes, ali, tipo, mais pro final do ano, mais pro final do ano, o recruta dá mais uma afrouxada, fica mais tranquilo. Às vezes, você pega quarenta e oito, tipo, você pega o serviço na segunda, aí ficou, trabalhou na segunda, saiu na terça, e aí você fica na terça, quarta, quinta, às vezes, você tirar serviço, só expediente mesmo, aí vai tirar serviço só depois. Mas isso é, raramente acontece, beleza? Mas é um serviço muito bom, ótimo mesmo, você aprende bastante. Coloca pra aprender, coloca, pô, tudo que vocês vão agregar lá dentro, vai servir pra vida de vocês aqui fora. E é isso, rapaziada. Dê valor no serviço de vocês. Se vocês realmente querem, vai lá, corre atrás, que vocês vão conseguir. No vídeo de hoje foi isso, guerreiros. Se você gostou, desce o dedo no like, compartilha, se inscreve no canal. Também, ativa as notificações pra, quando eu postar um vídeo, já notificar você e você não perder nenhum detalhe do bizuco que eu trago aqui pra vocês. Selva, selva pra quem selva, e até o próximo vídeo. Nós graduados, nós graduados, somos irreflexíveis, somos máquinas de combate, indestrutíveis, nada importa.